Oi gente, aqui foi a Vigmer e boa gente, no vídeo eu estou aqui no Roblox, junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui nesse joguinho Snowball, viu? É assim mesmo que fala, entendeu? É desse jeito Menino, o que nós vamos fazer aqui hoje? Bom, a gente vai estar aqui na Humilde Neve e a gente vai ter uma bola de neve E daí a gente vai ter que ir andando e crescendo a nossa bola de neve E derrubando os amigos Quando ela chegar no nível máximo, ela vai explodir e a gente vai fazer todo mundo voar Sim, a gente tem que ir explodindo um amiguinho, entendeu? E sobrar só a gente e a gente vence E já vai começar uma partida Foi, foi Bia, o chão vai caindo também aos poucos, viu? Tá, já perdi minha bola de neve É porque você rela no amigo e empurra, aí ela diminui de volta Mas eu não quero rela nos meus amigos Mas tem que rela nos amigos Na verdade eu não tenho amigos, mas eu não quero Nossa, eu empurrei um guri longe! Eu só quero aumentar o tamanho da minha bola pra aí sim eu tacar o pulo Quanto maior, mais longe empurra o amiguinho, tá? Vem cá, Carol Não! Ah, mas eu acho que o nível máximo dela é esse daí mesmo, Bia Acho que não aumenta mais que isso, não A minha bola é roxa Bia, o chão ali vai cair Bia! O chão tá caindo, viu? O chão tá caindo Tô vendo Cuidado Tô empurrando uma guria aqui que nem louca Vem cá, menina Tu vai pro belalhão Manda que ter alguma game pass pra trocar a cor Ou ela crescer mais rápido, sei lá Bia, já tá querendo gastar robux, Bia Porque a gente tiver pra crescer ela mais rápido Meu Deus Ou pra ela ficar maior ainda Nossa, vocês estão na roça Meu Deus, por que tá explodindo? Você tá vendo que tá dando uma explosão? Sim Você tá aqui ainda? Tô Meu Deus, eu tô te vendo Sai daqui, Bia Bianca Vai sair com o menino fora Meu Deus, a guria tá me empurrando Bia! Tá diminuindo muito, viu? Respalvo, eu vou reviver Meu Deus do céu Porque eu sou dessas, né? É, dessas noob, né? Que morre e tem que reviver, né? Fala boca Eu, pró, ainda estou aqui, entendeu? Você pariu mesmo E ainda vou jogar os amigos pra fora aqui, ó É por causa que eu tava muito longe Mano, o povo tá tentando me der Nossa, depois eu... Mana, sai daqui, mana Ai! Ai, meu Deus Esse povo... Estou me seguindo pra me coisar Esse povo não cai Carol, o tamanho dessa bola amare... Fui, não, fui jogar Bia, 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 Bia Carol, veja só nós duas na final Bia, tá caindo aí, ó Tô vendo Caramba Bia, 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 Bia Sai na frente Sai na frente Caiu, caiu, caiu Agora eu e você Agora eu e você Vem, mana Vem, mana Toma, mana Ganhei Venho, ó, que horrível Nem revivendo você conseguiu ganhar, hein, Bia Caramba, mas ficou mais duas pelo menos Que nube, hein, Bia Que nube, hein, Bia Que nube, hein Bora Bora, Bia Grama Bora fazer aquela tática de novo, hein Olha que linda a cor da minha coisa O quê? É um vermelho É aleatório a cor... Ai, meu Deus Quase que eu caí Ah, tá Ó, já caí Que nube, mano O povo, eles vêm direto atrás de mim Ah, nada a ver Você que deve ficar aí na muvuca Não, muvuca Você vai na muvuca Ó o tanto de gente aqui, menina E você indo pra cima E ganhou três atrás de mim Tá gravado Bia Tá gravado Para de ser nube Tá gravado Olha aí, eu vou ganhar por você, mano Eu não quero saber Mano, eu vou ganhar por você Fica tranquila Ó, joguei o amigo fora ali, ó A bola tava mó bonita Ah, não, esse povo é muito... Que pena, mano Eu vou empurrar esse povo aqui, ó Que esse povo tá achando que tá na Disney Olha a menina com a bola roxa Empurrando o guri Você vai junto também, minha filha Tá empurrando o menino ali, ó Coitado Oxi Devia ter como escolher a cor da nossa bola Pelo que eu entendi, Bia Aqui, não precisa deixar a bola chegar no nível máximo É só você... É, só você relar no amiguinho Que ele já voa longe Tô vendo as coisas que tem na loja Essa menina do roxo tá... Meu Deus do céu Animais Eu já quase caí Eu roubo esponja de animal Tá Eu já quase caí três vezes Meu Deus do céu Ai, meu Deus Tem muita coisa de... Nossa, tô passando uma das coisas Bia, tá uma situação aqui meio coisada, sabe? As pessoas tão querendo me derrubar Só porque eu sou bonita Aonde? Sabe? É complicado essa vida Você ser bonita As pessoas querem focar em você, sabe? Aonde que você é bonita? Essa guria vai voar longe Vou Ah, uma voou? Uma voou? Mas era a outra que eu quero Essa aqui, ó Essa aqui, ó Julissa Foi Foi embora Foi com Deus Ai, meu Deus do céu Quem vai com Deus? Mas sua vó parece que cresce muito rápido A minha demora pra crescer Não, tá mó de boa É que eu vou andando Que não há tonta Mas certo Vou derrubar, vou derrubar Ganhei Meu Deus do céu Não vou olhar Oxi Por que não acabou? Você só tem nina ali bugada Cadê? Ali embaixo Olha aí pra baixo Ah, nem ferrando Vai ter que esperar o tempo acabar Ela caiu Caiu Ganhei Não vou olhar Vou continuar olhando a loja que eu tava vendo Que tem um Bob Esponja Grande coisa Não é fofo Ganhei de novo Ai, Carol Você é muito feia Eu não quero saber de você Carol Que é? Você não sabe Tem como fazer a nossa bossa Uma bola de futebol E quantos rins? Uma batata Uma bomba E quantos rins? Coisa de basquete Eu ia ver de futebol Quantos rins? 299 Ai, não É feio Deixa assim mesmo Não, não Tá ótimo Deixa assim Bora Bora, Biagrão Ah, já tá Ó, vocês ficam de longe de mim Vem cá, menina do amarelo A bola já tá desse tamanho Uai, minha filha Você tem que ir se mexendo, né Eu vou rodando que não há tonta E vou explodir nos outros Nossa Sabe por que eu tô ficando fácil? Porque eu tô ficando muito no canto Nossa, eu tô pró nesse jogo, viu Eu tô pró Toma a tecladinha aí, ó Explode Obrigada De nada, mano Meu Deus Eu morri Não morri nada Meu Deus, a pessoa do azul tá querendo muito me matar Tentaram me tombar Bia, a pessoa ali tá com a mesma cor que você, ó Explode ela, Bia Não tá dando Não consigo crescer a minha bolinha Esse guri vai pra vala Vai, guri A minha bolinha demora muito Meu Deus, tão me empurrando Gente, explode essa menina do azul Ela tá com essa bolinha Foi mocota Ai, Bia Quase foi no C, Bia Desculpa A minha bolinha demora muito pra crescer Matei a guri aqui Bia, vai rodando 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 Puxa, tá demorando mesmo Olha aí A sua cresce mais rápido Cresce mesmo Por isso que eu tô toda vez na bosta Porque demora Eu não comprei nada, eu juro Duvido Eu juro Duvido Eu nunca nem joguei esse jogo Tô jogando agora Vai, vai Isso é triste Ah, mana, eu não sei Eu acho que é porque eu sou mais bonita Olha aí, isso Mana, desculpa Não cresce Essa menina vai pra vala Foi Essa guri aqui Não Cai Eu não vou respawnar, não Bia, ganha Não dá, minha coisa demora muito Mas por que será, Bia? Não sei Será que tem que ter vitória? Não, acho que não tem nada a ver, né? Acho que não Você tem vitória? Tenho duas, né? Mas Mas eu tô num cabala grande Um foi Rodou Vai, Bia Rodou Vai, Bia Vai, Bia Já é? Não, não, não Não, não, não Vai, Bia, vai, Bia Cuidado, o chão aí vai cair atrás do C Vai, Bia Vai, Bia Vai, Bia Meu Deus do céu Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai, Bia Vai, Bia Vai, Bia Vai, Bia Ganhei Ganhou? Vapo Aê Só a Pro Só a Pro Só a Pro Eu sempre acreditei, mana Que você ia ganhar Só a Pro Arrasou Vamos lá Agora eu vou ganhar Tá questão da Rápido Ah, então eu acho que é isso É conforme as vitórias, então, Bia Mas também... Ah, não sei Ó, tá indo... É, eu tô vendo, tá aumentando aí Mas eu também, em vez que bugue Eu tenho que dar uma paradinha Pra ela aumentar mais Ai, eu vou rodando que nem uma boboca E aí dá certo Ó Eu já mandei dois pra fora, viu? Quem me tentar me derrubar Eu vou meter o louco Eu vou mandar essa guria aqui, ó Que ela tá bem perto da saída aqui, ó Ela vai pro... Ô, menino, você estourou Tá lagada, tem que tirar Tá lagada, joguei a lagada Por quê, Bia? Para com isso, Bia Falar isso das pessoas, tá? Ué, mas ela tá lagada mesmo Para disso, tá? Eu vou jogar essa menina na tela Eu vou jogar esse menino Que ele tá do ladinho do lado Vai, guria Foi pro Beleléu Você caiu? Não, não Ah, mas meu Deus do céu, viu? Só noob mesmo É que eu ganhei a outra Eu não posso ficar sendo noob nessa É verdade, mano É verdade É o que eu falei Eu tô... Eu não, mano Eu não fiz nada Não, eu joguei na menina Meu Deus É que eu tô ficando muito perto do Void Meu Deus Quase que eu caí Eu também tava perto do Void Tô indo longe Sai daqui, gente Voltou a demorar pra crescer a minha coisa Ô, Bia Você tá explodindo eu, Bia Tô me jogando Tá caindo aí atrás, Bia Não, não consigo jogar Meu Deus Tem muita gente viva ainda Tem mesmo Joga esse povo Sai, menina Não, faz me jogar Sai, menina Foda esse jogo Meu Deus do céu Você morreu? Meu Deus Nem respawnando você ganha Mas tem muita gente aí, realmente? Sim, eu vou derrubar os noobs, Bia Olha o jeito que tá o show No tanto de gente Derrubei o Anubi, Bia Tem que derrubar mais, Bia Ai, sua bola cresce muito rápido A minha voltou a demorar pra crescer Vai, Nubi Eu tenho que jogar esse guri aqui, ó Que ele tá com a bola Ah, ele tá lagada Tô jogando as pessoas aos poucos, Bia Tá indo Olha o tamanho da bola do menino E ele nem conseguiu derrubar ninguém Nossa, eu derrubei um monte de gente aqui, viu? Tô batendo em todo mundo Ai, meu Deus Quase que eu fui Agora que vai Meu Deus Já era Lascou, foi Nossa, olha o tamanho do negócio Pra um tanto de gente É, mas essa não tinha como ganhar, não Ah, Fih Eu achei que eu ia vencer Bora Bora, Bia Mano, mal prestei a ter um jogo Eu já tô sendo jogada Mano, é porque você é muito bonita Ali, já vou morrer Mano, eu já disse que gente bonita tem foco Então é por isso, mano Quando eu tava na primeira, eu te falei Que eu tava me focando Você não acreditou em mim? Mano, eu sempre acredito em você Não acredita não Mano, eu acho que eu peguei sua praga Da bolinha não crescer Minha bolinha não tá crescendo Olha lá a mina de verde querendo me tombar Tombou Bia, eu vou tombar ela Não vou me jogar esse jogo Não, Bia, eu vou vingar você Não quero mais Eu vou vingar você, mana Eu não quero mais saber desse jogo Mas, mana Mas, mana nada Eu vou te vingar Não, eu não quero saber Vou vingar, mana Eu vou vingar Eu vou explodir a pessoa do verde, mana Explode você Eu não quero saber Que isso? Vou finalizar meu vídeo Mas, mana Vou finalizar meu vídeo Eu não quero nem ver Você é noob E você quer botar a culpa nas pessoas Não quero saber Entendi, Bia Não quero saber Entendi, Bia Mas, bom, gente Comprei meus comentários Se vocês querem mais jogo Aqui no canal Isso mesmo E se vocês acharam a Bia Noobizona Eu sou prata Ah, é sim Respaldando pagando Robux Isso, é mesmo E nós compramos Na internet O canal do blog Os links estão aí embaixo Na descrição Use o extra code BIAGAMER Quando for comprar Robux Apreme o e Escreve lá BIAGAMER Me deixem todos Na nossa rede social E entrem no nosso servidor Do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desculpa E curte Nas redes sociais Mas, gente Tchau Tchau